Música Aqui na Cófico, uma das maiores usinas de cano do mundo, nosso sucesso depende de excelentes resultados. Música Esses resultados vêm da sinergia entre a eficiência de nossas operações e investimentos em tecnologias disruptivas, que sempre fizeram parte do DNA da Cófico. Música Entre essas tecnologias está a detecção de plantas daninhas através de imagens infravermelhas. Esse trabalho é feito com o sensor XMC, desenvolvido pela ExmoBots especificamente para a assinatura espectral da folha de cana. Em outras palavras, ela enxerga as plantas daninhas de forma diferente da cana, gerando resultados altamente precisos. Música O uso da XMC é simples, prático e não traz nenhuma dificuldade à operação. Música Após o voo, o trabalho continua com a Exfarm. Software de análise de dados da ExmoBots, baseado em inteligência artificial. Música Rapidamente, as daninhas são detectadas de forma automática, gerando relatórios precisos, onde podemos avaliar o nível de infestação de nossos talhões, além de cheios para aplicação de defensivos. Música É aqui que finalizamos o ciclo da agricultura de precisão. O shape das áreas com a presença de plantas daninhas são inseridos no Draktor Planner. E com o Draktor fazemos a pulverização em sistemas de catação, pulverizando somente onde há presença de mar. Música Pulverizando no alvo, a COFICO economiza insumos, contribui com o meio ambiente e torna a agricultura 4.0 uma realidade em suas usinas. Música Com a solução cana, a ExmoBots fecha o ciclo de agricultura de precisão, garantindo a seus clientes resultados que geram maior eficiência e produtividade. Música Música